Senador, se me permite, eu acredito que o que... O Kim Kataguiri, com muita honra, está aqui presente, autor do projeto, pois não. Obrigado, presidente Flávio Arns. Se me permite, acredito que o verbo poderá, no caso do relatório da senadora Leila, trata não de uma autorização ao governo, que é de uma súmula que nós temos também na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara dos Deputados, mas sim da empresa poder submeter, e essa autorização para a empresa, ela sim, não tem nenhuma vedação e nenhuma súmula da Comissão de Constituição de Justiça. Está bem, o argumento está colocado, está bem assim também, né? Muito bom. É isso, então, senhor presidente, essas foram as alterações. Muito bem. Então, está em discussão a matéria. Senador, senadores, eu até abro a palavra, se Vossa Excelência quiser complementar também, né, autor do projeto, e a gente, com muita honra, o recebe aqui na Comissão. Primeiro, agradecer, Vossa Excelência, a senador Flávio Arns, que foi fundamental na condução desse debate, agradecer também a senadora Leila, que fez um relatório primoroso, tornou o texto muito mais robusto, mais específico, mais detalhado, e atendeu mais o setor de desenvolvedores de games, e também dos consumidores, dos revendedores, dos publishers, de maneira geral. Eu queria só reforçar o que a senadora Leila já colocou em seu relatório, da importância da indústria de games para o Brasil, é o maior mercado da América Latina, é a indústria que mais cresce, tirando a agroindústria, então tem um potencial de geração de emprego e renda muito grande, né, a gente está falando hoje de 12 bilhões de reais ao ano, e isso crescendo exponencialmente ano a ano, 74% dos brasileiros jogam ou já jogaram algum jogo eletrônico, então é uma modalidade muito consumida no nosso país. Estender os agradecimentos também para todas as entidades que contribuíram para construir o texto, o Márcio da Ring, o Rodrigo Terra da Abra Games, cumprimentar o nosso, no Brasil nós temos, senador Flávio Arnes, o Pelé dos eSports, que é o Gabriel Toledo, o Fallen, campeão mundial de Counter-Strike, que também contribuiu para esse projeto, incentivou o andamento desse projeto, também os veículos de imprensa que conduziram e os canais de YouTube que contribuíram para a aprovação desse projeto, o Lion White da Central, mesmo nesse domingo, senador, eu estive no campeonato mundial de Rainbow Six no ginásio do Ibirapuera, lotado, com muito orgulho, duas equipes brasileiras disputaram a final, a equipe vencedora saiu com um prêmio de 15 milhões de reais, mostrando mais uma vez da potência do mercado de eSports e de jogos eletrônicos aqui no nosso país, como foi bem colocado também pela senadora, hoje mundialmente a indústria de games supera a indústria do cinema e da música somadas, então a gente está falando de uma indústria monumental, que também, como foi colocado tanto no projeto original como no relatório, é utilizado para educação, eu tive recentemente numa escola em Sorocaba, que utiliza jogos de realidade virtual para ensinar operações de matemática, e os alunos fazem fila para aprender as operações, para poder passar de fase no jogo de realidade virtual, e também várias instituições de saúde que têm utilizado também jogos de realidade virtual, para que aqueles que sofrem acidentes possam retomar os seus movimentos, possam retomar a sua vida no dia a dia, então a gente não está falando aqui só de entretenimento, a gente está falando de emprego, de renda, de educação e de saúde, então muito obrigado senador pela condução desse debate, obrigado senadora pelo relatório e todos os senadores aqui que estão apoiando o texto, porque isso sem dúvida nenhuma vai ser fundamental para ajudar no desenvolvimento do nosso país. Quero parabenizar vossa excelência também, deputado Kim Kataguiri, pela autoria do projeto e pela explicação dada, muito importante e importante para o Brasil. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.